Bom pessoal, digamos que vocês tenham um arquivo PDF e você quer gerar uma ou todas as páginas dele. Como é que a gente faz para fazer isso? A gente vai utilizar esse site aqui, que vai estar na descrição do vídeo. E observe que o exemplo, eu tenho esse arquivo PDF, está vendo? Ele está todo aqui na vertical, a página toda certinha. E eu quero gerar essas páginas. Você vai clicar aqui, vai escolher o arquivo. E aí o site vai fazer o upload, está vendo? Aqui você vai escolher a posição. Por exemplo, eu quero a primeira página para a esquerda, a segunda reta, a terceira para a direita e a quarta normal. Observe que você pode selecionar todas, está vendo? Todas para a esquerda, todas para a direita ou fazer individualmente. Aí você vai clicar em aplicar mudanças. Nesta opção aqui, ele vai mostrar como é que o seu arquivo vai ficar, está vendo? Aí você clica em baixar, salvar no dispositivo. E quando você abrir o arquivo, observe a primeira página para a esquerda, a segunda normal, a terceira página para a direita e a quarta normal. Enfim, se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Mais uma dica, grande abraço e até a próxima.